Agora também, nós já conhecemos, nos apresentando, mais de 4 ou 5 países e agora, ano que vem, estaremos Espanha, Portugal e Alemanha, se Deus quiser, fazendo o roteiro que nós tínhamos proposto. Santiago de Compostela, na Igreja de Santiago, uma missa e apresentação na Basílica de Nossa Senhora de Fátima, Portugal, e no Festival em Lisboa também participando. Vamos lá então, com vocês, TIGER! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.